Eu sou o Matheus Costa e tô fazendo obra na minha casa há seis meses. Minha casa saiu disso aqui. Pra virar isso aqui, deixamos a casa no osso, tiramos até o piso de taco, que era horrível, particularmente eu odeio taco. E agora, seis meses depois, a casa mais iluminada desse Rio de Janeiro. Sim, eu criei a minha própria boate na minha casa. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. E se você quiser acompanhar mais da minha obra, é só me seguir na Rede ao Lado que eu tô mostrando tudo.